Me conta o que que rolou lá no Festival do Rock que me disseram que você ganhou com uma música que você compôs. Da nada aí, nem me contou nada, hein? É verdade, eu nem te mostrei. Vai, mostra aí, rapaz. Tá bom. Vamos lá, vai lá, mostra. Ó, eu quero também saber de onde é que você tirou inspiração pra compor essa música de um dia pro outro. Chuta, não, eu já tirei a inspiração, Antônio. De onde será? Tua filha, que tá apaixonado. Vai, toca essa música. Vamos lá. Quero ver. Não dá mais. Já não posso, não consigo esconder. Impossível controlar minha vontade de você. É maior que tudo e tudo bem. Acredita em mim. Come, gatinho, come. Cadê sua boca? Ô, Rodrigo, você estragou o telhado, você estragou a macarronada. Tá querendo estragar o gato também? É isso? Pera lá, viu? Quem estragou a macarronada foi aquele pássaro mal do carro que não sabe fazer cocô no banheiro. Pelo amor de Deus, melhora o assunto. Eu tô tentando almoçar sem passar mal. Ó, você tá reclamando à toa, viu? Porque eu sou um herói. Você vai ver a vida disso e fortinho, né, bichano? Bichano, seu idiota. Eu já falei. E quem disse que esse poço de fuga precisava ser salvo? Pera lá, olha aqui. Até parece que vocês não conhecem aquele famoso ditado que quando um gato sobe no telhado é porque ele vai morrer. É uma piada. Muito boa, né? O final é genial. Gente, para. Rodrigo, Rodrigo. Você devia ter chamado o corpo de bombeiro, sabia? Se você tivesse feito isso, a gente não ia estar assim agora. É o fim. É o apocalipse. É o amar de dor. Acabou-se tudo. O que é que houve, Zuley? Se a gente juntar todas as nossas economias, a gente vai conseguir pagar esse conserto, gente. O que a gente vai fazer, Tinha? Vamos vender o Rodrigo. Essa caixinha de meleca aí, vale alguma coisa? A gente pode conseguir tirar uma merreca num banco de órgão desde que a gente não tente vender o cérebro dele. É sério, gente. É muito sério. O sonho acabou. A gente vai ter que devolver o Himalaia. O quê? Devolver o Himalaia? A senhora acha que essa mudança tá te fazendo muito bem porque teu beijo tá cada vez melhor. Eu também amo o seu beijo. Habibi. Eu nunca imaginei que podia ser tão bom. Amazon. Não, Bruno! Melhor não. Linda tão linda pra mim É tudo que eu sempre quis Aê! Muito bom daquele abraço, rapaz! Meu aluno agora é compositor. É isso aí. Mandando bem, ó. Depois a gente conversa, hein? Parabéns. Valeu! Cris? Oi! Queria falar com você. Fala. Queria te pedir desculpa. Eu fui um egoísta e você tem mais aqui pra Itália mesmo. Jura? Eu pensei pra caramba e vi que você tinha razão. Sabe? É teu sonho. Você tem que... Tem que ir atrás disso mesmo. E eu, como teu namorado, tenho que te apoiar, sabe? Tenho que te dar força mesmo. Você é o máximo! Mas eu não sei se eu vou aceitar essa história, não. Hã? Tá maluca, maluca? O que foi? Bernardo, eu não quero ficar longe de você, cara. Eu acho que eu não vou aceitar. Hã? Você vai aceitar? Sim! Ô, Bernardo, eu tenho... Cara, eu tenho medo do nosso namoro terminar com a distância, sabe? Eu não quero isso de jeito nenhum. Ah... Nosso namoro não vai terminar porque a gente não vai ficar assim, longe um do outro. Não vai ter distância nenhuma, não. Ah, tá bom. A gente vai ficar namorando pela internet, pelo telefone. Vai ser um saco. Não vai ter distância nenhuma entre a gente, porque eu vou com você pra Itália. O quê? Não, calma aí. Se você não quiser também, eu não vou, mas... Ah... E aí? Quer que eu vá com você pra Itália?